Aquele gatinho que tá ali com teu primo, né? Teu primo, né? Aquele rapaz? É. Ele é bem bonitinho, né? E olha aí as roupas dele. E ó, bicha, acho que só essa sapatilha dele tem acesso a uns 500 reais, viu? Vale a mulher, ele tem dinheiro, é? Ó, parece que tem, né? Só pela roupa dele, assim, um estirinho. Uma coisa que faz, é tempo que olha pra cá. Deixa a paz e investe, como é que eu falo? Mulher deus me livre, mas quem me dera, vai lá, vai. Bicha, deu certo, bicha. Falei com ele, hein? Deu certo ou que ele vai me apresentar? Vai, bicha, só pra eu chegar lá. Pois então, peraí, peraí, segura aqui no carro. Ei, Mirella, vem cá. Oi, Toninho. Tudo bom? Oi, amigo. Meu amigo queria falar contigo, eu vou dar só a saídinha, viu? Eu vou te apresentar aqui a Mirella, tá bom? Oi, Mirella, tudo bom? Prazer, Walker. O que você sabe? Walker? John. John? John Walker. Ah, sim, que nome bonito. Obrigado, você também é linda, Mirella. Ah, obrigada. Você tá bem? Tô bem, sim. E você? Tá tudo certo? Tô ótima. Deixa eu te fazer uma proposta. Tá amanhecendo o dia já, lá em casa tem uma piscina assim, só o filé pra gente ficar juntinho. Vocês não querem, não, aproveitar e levar essa festa lá pra casa? Pronto, eu vou perguntar à minha amiga se ela quer, tá bom? Eu acho que ela vai ir. Opta, volta logo, tá, Mirella? Ei, pessoal, ele tá convidando a gente pra tomar banho de piscina na casa dele. Vem cá, tu conhece ele? Rapaz, eu conheci ele há um tempinho, sabe? Mas eu nunca fui na casa dele, não. Mas ele sempre tem mania de acabar as festas e levar o pessoal pra fazer o afeto na casa dele. Ah, pois então vamos. Vamos, amiga, vamos. Bora. Bora, beijar que quer pegar ele, eu vou fazer saco de frente também. Bora, 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 bora. Pronto, a gente decidiu que vai todo mundo, vai eu, minha amiga. Ai, que legal. Depois eu posso pedir o Uber? Pode, pode pedir. Só um minutinho, deixa eu só pegar aqui meu iPhone. Pedir aqui, né? Só um minutinho, viu, gente? Que iPhone é esse aí, amiga? Esse aí eu nunca vi, não. É o Z. É o Z? É, eu acho que não vou nem lançar outro depois desse, porque é tão tecnológico. Deixa eu pedir aqui rapidinho, viu, pessoal? Peraí. Vixe, gente, foi mal. Travou aqui porque minha internet é 6G, acho que não chegou no Brasil ainda, né? Alguém pode pedir aí, por gentileza? Ah, tá bom, eu peço aqui no meu, você me passa o endereço, tá? Ah, eu te passo sim, viu? Anota aqui, ó, o endereço. Ainda bem que a gente conseguiu parar em casa pra pegar biquíni, né? É, tudo. Porque passar o dia na piscina sem biquíni, não é que vai ficar, né? Vai ficar com bronze. E, ó... Pronto, gente, chegamos. É aqui, viu? Você nunca foi na casa dele, não? Você me chamou, mas nunca fui, não. Mas essa casa tá toda destiorada. Johnny Walker, você mora aqui? É porque tá de reforma, aí você tá anotando aí, né? Que tá um pouco assim, mas é a reforma, viu? Mas lá no quintal tá lindo, tu vai adorar. Ah, ah, entendi. O senhor deu 20 reais. Vixe, Maria, ó. Esqueci, hein, galera? Alguém pode pagar aí porque eu esqueci minha carteira. Minha carteira tá aí dentro de casa, ó. Alguém pode desenrolar aí, hein? Me pega, eu tô zerado. Tá bom, tá bom, eu tenho aqui, eu vou te dar. Aí quando você entrar, você me devolve, tá bom? É? Obrigado, viu? Porra, eu lhe dou. Aqui, ó. 20 reais. Apago. Bora, galera! Bora, pessoal. Vocês vão adorar minha piscina, maravilhosa. Só pegar aqui a sala. Ó, gente, aí pra vocês não reparem, não. Tá como tá de reforma, aí tá essa bagunça. Ei, gente, aí, ó. Vamos, vamos aqui. Meu quarto eu quero mostrar pra vocês. Ó, tá uma bagunça, não reparem, não. Mas é porque, sabe, né? Reforma é assim. A gente sempre tem que tá ajeitando uma coisinha aqui, outra ali. Pois é, gente. Aí é assim, ó. É bem legal, sabe? Ô, meu Deus, é empregado, não. Não veio hoje? É sempre assim, ó. Tudo bagunçado, mas sintam-se à vontade, viu, gente? Rapidagem, cuidado. Vai, minha nossa senhora, espera, espera. Não, meu Deus, você se machucou. Ei, calma, calma, menino. Calma, 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 calma. Calma, sério, gente. É a reforma, é a reforma, gente. É a reforma. Levanta ela, levanta ela. Não, gente, vamos logo lá pra piscina, vamos. Vamos logo lá pra piscina, vamos, negado. Vamos, vamos, calma. Desculpa aí, é que tá na reforma, mas ó só. Isso aqui, ó, é algo bem rústico, que eu tô pagando caríssimo, sabe? O profissional veio de fora, inclusive. Não tem aqui no Brasil, gente. Mas isso aqui não é reboco, não. Não, gente, que é isso. Não, não, deixa aí. Deixa o design de interiores vir amanhã, gente. Não se preocupa, não. Mas, ó, como vocês podem ver, minha casa tem uma ampla estrutura de segurança, certo? Essas barras, ó. Elas são, gente, caríssimas. Agora, a melhor parte, olha-se, vamos gloreir com a piscina. Essa é a piscina que você disse que ia fazer a gente? Uma piscina de plástico. O que é que importa, cara? O que é que importa é a gente estar dentro. Olha aí, ó, bem fresquinha a água, ó. Vai, amiga, agora tu vai ter que ir com a mãe. Vai lá, tu vai entrar. Vou, vou, é porra que eu vou entrar aí. Vai puxar a piscina. Quem é essas raparigas que tu já trouxe pra cá? Quem é? Rapariga? Que rapariga? Amiga, pelo amor de Deus, cala a boca. Essa mulher tem cara de daba, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, cala a boca, pelo amor de Deus. Eu já disse pra você que eu não quero você trazendo o Kenga pra cá. Eu não já disse. Mas, meu amor, tenha calma, tenha paciência. Eu não podia deixar ela no meio da rua, né, meu amor? É? No meio da rua? Como é? Tu tá essas vagabundas pra dentro da minha casa. Ainda quer que eu aceite? Mas, senhora, a gente só veio porque foi ele que chamou. Foi. Tá? Mas não se preocupe não que a gente já tá indo embora porque já tá tarde, né, pessoal? Bora, 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 bora. Agora já chega. Tu traz essas curubentas pra tomar banho dentro do tanque dos meus peixes, né? Ainda vem viçar aqui com a minha cara. Tá vendo que tu vai ver? Tu me paga é agora. E a piscina? O que é que aconteceu com a piscina? Cala a boca, mulher. Só a gente vai apanhar aqui. Rapaz, tu não tem vergonha não de ser tão mentiroso, hein? Trazer a gente pra casa da tua mãe. Tua mãe é braba desse jeito, não gosta de visita. Olha aqui, ó, ser pobre não é feio não, viu? Feio é mentir. Desculpa, mas é porque ela não é minha mãe. Ela é minha esposa. E outra coisa, ó, eu só trouxe vocês porque realmente eu não tinha dinheiro pra pagar a Uber. Sabemos aí com vocês como carona e tal. Faca, mundo! A gente vai andar fora daqui agora! Bora, bora, bora. Minha, isso aqui é tiro. Vamos simbora. Vai não arrastar o que tem. Bora, bora, bora. Bora, 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 bora. Venha, vai dar um pouquinho. Espera aí ainda, viu? Espera aí, pera aí. Vou crescer qualquer coisa pra trazer pra não vai ir pra cá. Vai, 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 gente, ela não está entrando o carro. Ei, espera aí, espera aí. Ei, deixa eu ir também, pelo amor de Deus. Deixa eu ir, que mentira. Era verdade. Deixa eu ir, pelo amor de Deus, eu não aguento mais essa mulher. Ei, por favor, não. Ei.